O Brasil possui vasta normatização para proteger espécies de peixes nos rios e na costa brasileira. A legislação considera principalmente o risco de extinção e a época de reprodução das espécies. Mas nem sempre as leis são respeitadas. No Pará, quase 150 peixes da espécie cascudo zebra ameaçados de extinção foram apreendidos no Aeroporto Internacional de Santarém. Os animais que vivem nas corredeiras do rio Xingu têm entre 6 e 8 centímetros e listras nas cores preto e branco. Eles seriam embarcados para Manaus, no Amazonas. A condenação dos responsáveis pela carga a um ano e seis meses de detenção foi confirmada pelo TRF da primeira região. Os acusados recorreram contra a docimetria da pena aplicada pelo juízo da segunda vara de Santarém, alegando a nulidade da sentença por não ter havido individualização das penas. Mas no TRF1, a quarta turma considerou entendimento do STJ de que é possível analisar as circunstâncias de um crime de forma conjunta, desde que os acusados se encontrem na mesma situação fática e subjetiva. Música 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 Música